Amor 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 Eu quero ir mais real Amor . . . . . . . Eu sei que vai ficar mais fácil, se põe. Eu sei que vai ficar mais fácil, não vou ficar mais fácil. Eu sei que vai ficar mais fácil. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí! Ei, oitana! Ei! Ei, boa a rica! Cuidando mais! Minha, vai lá pra ele, Jôzô! Vem lá, vai lá! Minha, vai lá pra ele o que a minha! Minha, vai lá pra ele o que a minha! É, vai lá pra ele o que a minha! Olha lá pra ele o que a minha! Vai lá pra ele o que a minha! Vai lá!